A polêmica é antiga, mas parece que a maioria das pessoas ainda não sabe que um dos principais causadores das enchentes nas cidades, em Goiânia ou em qualquer lugar do mundo são eles, bueiros entupidos. Sabe o que é pior? Os bueiros não se entopem sozinhos. É necessário atitudes erradas, minhas e suas. E olha só, sobrou para o pessoal da CEINFRA, que está fazendo uma operação conjunta para poder retirar todo esse lixo que está sendo jogado dentro dos bueiros. Entulho, copo descartável, tudo que você pode pensar de lixo, inclusive até uma chapa, um material de raio-x foi encontrado. Olha aí para ver. Isso aí, raio-x que alguém fez o exame e jogou fora. E veio para onde? Veio para dentro do bueiro. Olha só como todos os bueiros deveriam ser limpinhos. A terra que estava aí dentro está de fora. Isso aí estava tampando o escoamento da água. Então a chuva, quando descia aqui, em forma de enxurrada, entrava dentro, não tinha por onde sair, voltava e alagava tudo. Nós estamos aqui na região do Jardim América e outros bueiros também estão sendo limpos. E a operação da CEINFRA é atingir toda a cidade. Por enquanto, vamos continuar acompanhando aqui para ver o resultado de toda essa limpeza. Olha só essa boca lá de lobo. Olha lá onde que a água ia passar. Não passa nada. Olha só, é terra, mas não passa nem tatu. Não, aí nem tatu consegue. Isso aí é a sacolinha dos pedaços de pau que muitas vezes as vassouras aí quebram, jogam aí, para na boca e a sacolinha vem e faz uma bucha aí. Aí não consegue passar. É terra que não acaba mais. Olha isso. Isso aí não tem por onde a água passar. Tem não. Muita raiz, né? Muita raiz. Vou falar uma coisa. Eu como faço parte do povo, já devo ter rogado alguma coisa na rua, deixa eu limpar também aí, porque é obrigação do povo, eu sou povo. Deixa eu limpar aí. Toma aqui. Gente, o trem é pesado. Vocês ficam vendo aí que é fácil. Ó, 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 ó o tanto de copo plástico. Esse aqui é serviço nosso, gente. Ó, e depois a água invade as casas, entope tudo. Gente, o trem aqui não é fácil, não. Ó. É brincadeira não. Não é brincadeira não. O banco já faz os exercícios aí, já define o abdômen, a barriga, as pernas. Mas, ó, brincadeiras à parte, é muito sério. Enchentes já levaram vidas. Se você pegar por lá, se bater, você corta. Não. Só te explicar. Vocês estão de parabéns. Vocês são guerreiros. A gente faz a arte e vocês resolvem o problema. Olha isso. E a menos de um metro, olha só, um monte de entulho concreto. Isso aqui, gente, dá uma chuvinha, não precisa nem ir pra longe. Pra onde você acha que vai cair, gente? Olha onde vai parar. Aí é mais problema na certa. É complicado reclamar, falar que os carros estão boiando nas águas, que as águas estão invadindo as casas. É complicado. É preciso conscientização da população. Principalmente agora que tá com essa chuva, né? Aí os bueiros, se tiver limpo, tudo tranquilo, fica mais fácil pra água ir embora. Não fica tudo alagando igual tá agora. Vocês se preocupam em descartar o lixo de forma adequada lá na sua casa? Preocupo, sim. Você sabe, se você não descartar, sabe pra onde vai parar, né? Sei, dentro do bueiro. E depois vira o quê? Laminha. Vocês se preocupam com o lixo? Preocupo, sim. Inclusive, tô com uma aqui na mão pra quando eu achar um lixinho colocado. Não jogo na rua. É, mas nem todo mundo é tão correto como a Maricélia. Por isso, o pessoal da CEINFRA tá na rua fazendo essa operação Limpa Boca de Lobo. Essa operação aí, ela não para, ela é diária, todos os dias. Às vezes, trabalha os sábados, os domingos, até os feriados. E não dá conta, porque acontece isso aí, ó. O pessoal joga muita coisa na rua, muito lixo e vem tudo parar nas bocas de lobo. Eu já aprendi, já. Já aprendi. Descarta certinho. Descarta certinho. Descarta.